Tia Maria Produções Hoje é tu e eu Hoje é tu e eu Hoje é tu e eu Diz que eu não posso ficar contigo Porque sou um problema Pensas que sou banco de Angola Diz que eu gosto de todas Gosto de todas iguais a ti Então pra que fingir? Sabes que não vou ser seu amigo Teu corpo tem um milhão de views só comigo Sua brasa Diz que eu vou brincar contigo Isso nem é lógico Vou te defender pra sempre Chama-me sistema imunológico Eu não quero saber O que eles vão dizer Eu só quero te dizer Não importa quem tu beija Hoje é só tu e eu Hoje é só tu e eu Hoje é só tu e eu Hoje é tu e eu Cuidado eu só quero estar contigo As outras já me passaram Mas não fazem o meu tempo E tu és uma sortuda Porque eu quero estar contigo E baby estou muito sério Não confundas com o colismo Eu quero saborear esse couro Eu quero mergulhar nesse couro Eu quero te provar que eu posso Denorar tudo sem ser um goloso E baby eu não quero saber O que eles vão dizer Não, eu só quero te ter Baby eu só quero te ter Eu só quero saber O que eles vão dizer Eu só quero te ter Não importa quem tu beija Não quero saber O que eles vão dizer O que eles vão dizer Eu só quero te ter Não importa quem tu beija Hoje é só tu e eu Hoje é só tu e eu Hoje é só tu e eu Eu só quero te ter O que eles vão dizer Eu só quero te ter Eu só quero te ter Eu só quero te ter